E aí, como vai? Obrigado por assistir esse vídeo. Você deve ter percebido que coloquei alguns vídeos à venda ou alocação. Essa foi a maneira que encontrei para conseguir alguma contribuição para continuar a manter o canal. Faz um ano que tenho esse canal e tenho mais de 90 vídeos. Cada vídeo leva, em média, 5 dias para ser feito. Dá muito trabalho fazer os vídeos da maneira que são feitos. Gosto muito de transferir os conhecimentos. Se você puder contribuir, pague o vídeo igual a este. Muito obrigado! Para fazer essa atividade, você precisa ter assistido este vídeo e também fazer o download dos arquivos novos. Acesse este link para fazer o download. Para começar, vou escolher esta opção de New Document e clico em Choose. Para desenvolver um projeto, principalmente projetos gráficos, acho necessário criar um esboço inicial. Em qualquer papel, mas de uma maneira que você possa expressar o que está pensando. Esse é o esboço que pensei inicialmente. Para criar a estrutura no Sketch, eu vou usar a ferramenta Artboard para fazer todas as páginas necessárias para este projeto. Para isso, eu clico no menu Insert. Escolho o tamanho da página em Mobile Portrait. E automaticamente é criado um documento 360 por 640 pixels. Isso considerando que eu quero fazer uma interface para celular Android, mas esse procedimento pode ser feito para qualquer outra plataforma ou então página de web. Eu vou clicar duas vezes no nome da página e alterar o nome da página e alterar o nome da página. E aí faço todas as páginas. Eu vou clicar duas vezes no nome da página e altero. Acerto a posição das páginas. E depois de criar todas as páginas, o ideal é que ele fique desta forma. Agora, para mostrar a orientação e a sequência de páginas, Criar esta caixa de texto. Clico no menu Edit. E clico nesta opção aqui. Escolho esta seta. Mas atente, esta janela tem vários símbolos. E você pode escolher o símbolo que mais te agrada. Com o botão da direita do mouse, escolha a opção Converte to Outlines. E agora, posicione as setas para indicar o fluxo das páginas similar ao esboço inicial. Muito bem. Depois de pronto, preciso travar esses objetos para que eles não movimentem sem a necessidade. Para isso, seguro a tecla Option e clico neste ponto. E deste jeito, travo todas as setas. Perfeito. Clico no menu File Open para abrir o arquivo que foi feito neste vídeo e que está disponível para você neste link. Bem, abre este quadro de diálogo porque eu não tenho a fonte instalada neste computador. Mas aí, ok. Clico no menu Window e escolho o arquivo. Esta barra tem a propriedade de símbolo. Clico com o botão da direita e dou um copy. Volto para o projeto atual. Clico com o botão da direita do mouse neste ponto. E em seguida, paste here. Pressiono a tecla R para criar um retângulo. E aí, tiro a borda. E aqui em Fill, eu vou escolher esta cor. Acho que assim está bem legal. Este sinal de mais serve para adicionar a cor ao documento. E isto é bem legal, pois eu posso criar uma paleta de cor para o meu projeto inteiro. Aplico o Shadow. E aqui, nesta opção, eu gravo o estilo para utilizar estas configurações outras vezes. Hum, vou deixar ele um pouquinho menor. Bem legal. E vou criar um símbolo dele também. Posiciono e envio ele para baixo, usando esta tecla Backward. Esse símbolo da barra, eu estou achando ele um pouquinho escuro. E aí, símbolo tem essa vantagem. Se eu clico duas vezes, ele abre o ambiente de símbolo e me permite editar. Aqui na cor, eu posso alterar o alfa, um pouco menos. Mas também seria a mesma coisa que alterar a opacidade. Aqui é só um segundo lugar para alterar o alfa. Clico neste botão para retornar. E com a ferramenta de texto, clico neste ponto para escrever o título. Formato o texto. E para ficar fácil de posicionar, eu vou aumentar a caixa até este ponto aqui. Pronto. E agora eu crio um estilo de texto. Pressiono a tecla R, crio este retângulo, escolho a cor, e agora deixo um pouquinho mais claro. Clico no sinal de mais e adiciono a cor ao documento. E também, crio um estilo. Clico nele aqui, e arrasto agora ele para baixo. Pronto. Crio o texto e configuro. Faço este box, para representar um campo a ser preenchido. Formato. Deixo os cantos arredondados. E faço as cópias. Muito bem. Altero o nome. Assim. Muito bem. E aí E aí Para finalizar, faço esse objeto representar um botão. Pronto. E agora faço uns ajustes. Sempre tem ajustes, né? Perfeito. 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 Para selecionar todas essas partes, eu uso a tecla Shift. E para fazer a cópia, eu utilizo a tecla Option. E assim faço toda a interface das outras páginas. Queijo prático. Tchau, tchau. No próximo vídeo, você vai aprender como a finalizar o projeto e também a exportar esse projeto. Então é isso. Espero que tenha gostado. Me ajude a divulgar meu canal compartilhando meus vídeos. Até o próximo vídeo.